E a dica de hoje é dica para eat, é dica de comidinha, dica de um lugar bem diferente para tomar um café aqui em Brasília. Acordei hoje e falei, vou conhecer o Café e o Cheiro, que fica aqui em Brasília na 109 Norte, virado para a quadra. Vamos tomar então um cafezinho comigo agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos experimentar os pratos aqui do Café e o Cheiro. Se liga então. Tá servido? Tchau, tchau. 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 E olha só que doido Eu hoje de manhã tomei o café da manhã No café em um cheiro Fiquei tão empolgado em mostrar A história da dona Alba, do filho dela O Gabriel e também do café Que acabei indo embora sem pagar Tô voltando aqui agora Vergonha né? Não faça isso não Vou voltar aqui pra pagar o cafezinho E é lógico, tomar mais um café Me espera então Que eu volto amanhã E se você gostou então Da dica de prata de hoje, de ter conhecido Um pouquinho do café em um cheiro Deixa aí o seu joinha, deixa o seu like Aproveita também pra compartilhar Esse vídeo pra que mais gente Venha aqui conhecer o café E um cheiro E sinta esse cheirinho bom aqui Desse aconchego de um café Delicioso, de receitas deliciosas Da dona Alba Vem também experimentar, vem? E não esquece de se inscrever aqui no canal Pra acompanhar mais experiências e mais Dicas de prata Daqui de Brasília, do Brasil todo e do mundo Tem um vídeo por dia aqui pra você Se liga então E a gente se vê amanhã Grande abraço Tchau 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 Tchau